Seus meiados, então, e este clickbait, não é clickbait mal, vou tentar explicar o que é que aconteceu e porque é que hoje não vai sair um vídeo normal, eu estive sem acesso ao meu canal durante alguns dias e vou-vos tentar explicar rapidamente o que é que aconteceu. Eu tenho um amigo, de há muito tempo, e ele tem uma banda, digamos assim, eu perguntei se ele podia usar as músicas dele, ele disse que sim e tal, tudo muito bem, ele tem aquilo tudo registado nas entidades próprias, digamos assim, estamos a falhar agora o nome, mas aquilo está tudo registado, está tudo direitinho, comanda a lei, está tudo em pé. E então, passado, eu utilizo as músicas e tal, não sei o que, pá 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 pá, tudo muito bem. Há uns tempos recebi uma imagem, uma mensagem a reivindicar os direitos de autor das músicas dele, eu já utilizei duas ou três dias músicas dele, dos créditos normais e tal, pá pá pá, e há uns tempos atrás alguém estava a reivindicar os direitos de autor das músicas dele, eu falei com ele e disse, ó, eu trato-te por Vargas, que é assim que a gente o conhecia dos fóruns daquele tempo de 1900 e troca o queijo, ó Vargas, alguém anda a reivindicar os direitos do autor, cortaram-me o vídeo, não chegaram a cortar o vídeo todo, simplesmente reivindicaram os direitos do autor da música, e eu sei que a música é dele, ó Vargas, olha, estão a reivindicar, tem lá o nome de quem estava a reivindicar o direito do autor, olha, estes fóruns estão a reivindicar os direitos do autor das tuas músicas, e ele, ó pá, não há problema, eu trato disso, então, ele tratou de mostrar quem realmente tinha razão, o problema é que ele estava-me a denunciar a mim, indiretamente, e aí é que vem o problema, eu vou-vos explicar, eu mandei, então, uma mensagem, falei com o YouTube, que eu tinha autorização, e mostrei as provas, como tinha, que tinha autorização para usar as músicas dele, e ele também estava a mostrar que era ele o detentor dos direitos do autor daquelas músicas, e a confusão está, ele, o meu colega, estava a denunciar-me a mim, não aos outros fulanos, o porquê? Os fulanos, digamos assim, que estavam a reivindicar os direitos do autor, basicamente, faz conta, para vocês terem ideia, aquilo é uma plataforma que trabalha com a editora dele, que estava a reivindicar os direitos do autor para ele, e então, ele estava a denunciar, mas estava a denunciar a mim mesmo, e ele não sabia que aquela plataforma pertencia à editora dele, que estava a reivindicar os direitos do autor, então, pá, isto gerou-se um furdúncio do Caraças, só depois de X tempo, é que percebemos que a plataforma é que trabalhava para a editora dele, e eu estava a reivindicar como tinha autorização, e ele também, pá, gerou-se aqui uma confusão do Caraças, e o YouTube deu-me um strike, e bloqueou-me o canal, tentei resolver isso, demorou bastante tempo, demorou uns dias, fiquei sem canal acho que dois, três dias, estes últimos três dias, e, ou seja, eu não podia fazer nada, saiu um vídeo na sexta-feira da KTM, mas esse vídeo já estava agendado, portanto, conseguiu sair, e não conseguia nem responder às mensagens, não conseguia fazer nada, só através do telemóvel, é que eu conseguia responder a alguns comentários, e não conseguia fazer mais nada, pá, daí gerou-se uma confusão do Caraças, ele tentou depois, tentou não, depois mandou-me ele a explicar que houve uma confusão que eu tinha autorização para utilizar as músicas dele, e pá, foi esta confusão toda que se gerou, basicamente, e é para isso que eu não tive acesso ao canal, e é por isso que eu não consegui postar vídeo hoje, porque estava sem acesso ao canal, eu acabei de filmar este vídeo há minutos atrás, malta, e estou a postá-lo sem grandes edições, que é para vocês perceberem o que é que se está a passar, certo, malta, vou voltar aos vídeos normais, hoje, pá, é este vídeo diferente, mas para quem não viu, olha, já foi um rolamento com o Caraças, aqui no Polo, para quem não viu o vídeo sexta-feira, dê-me um olho dela, e para quem ainda não segue, ou não conhece, a banda do meu amigo, vou deixar também nas descrições, novamente, a página deles, certo, malta, um abraço, fiquem bem, e tenho que tratar aqui do rolamento do Polo, que este já foi, muita jarda, até se esquece às pernas, hehehe.